Oi pessoal, hoje eu vou demonstrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft elétrica, no caso desse modelo aqui, na voltagem de 110V, importado pela Action X, Série Combat, é a HK ou Beckler-Cock, na verdade é a USP Tactical Electric Airsoft, ou seja, é a USP Tactical, que você pode colocar um supressor fake, um supressor de mentira, para você ficar mais legal, e ela tem um trilho tático em baixo de 20 minutos, ela é elétrica, energia dela acima de meio joule, todas as engrenagens dela em Full Metal Gear, ou seja, todas as engrenagens em metal, vamos aqui deste lado, elétrica, Full Metal Gear, ou seja, as engrenagens todas em metal, ela é semi-automática, ela é full automática, tem partes de metal, o cano dela interno é de metal, ela tem um ajuste de tiro, cabe 28 BBs, e é uma réplica autêntica, e também é de 6mm Airsoft. Aqui deste lado, fala o seguinte, atenção, não efetuar disparos do modo automático, ou seja, rajada contínua, por mais de 2 segundos ininterruptos, ocasiona a varia no produto e perda de garantia, ou seja, não é para você ficar dando rajada com ela não, segurando o dedo, tá? É uma pistola de Airsoft, HK USP Tática, Airsoft Umarex, elétrica plástica BB 6mm, ou seja, diz que ela é feita pela Umarex, porém, estou procurando aqui, não estou achando na caixa, nada dizendo que é feita mesmo pela Umarex, eu acredito que seja feita pela Cybergun da China. Bom, vamos a ela propriamente editando. Ela está aqui, a caixa dela, muito simples de abrir, ok? Ela vem aberta porque ela passa pela inspeção da ActionX, vem a manualzinha aqui, o manual de garantia os cuidados de uso do Airsoft, no caso aqui, o manual de uso, instruções de uso, pistola elétrica USP Tática, a série Combat tem 3 meses de garantia, tá? E mando o jeito de manusear ela aqui também tudo, pela ActionX, ou seja, essa pistola tem 3 meses de garantia. Ela vem com o Speed Loader, o Speed Loader dela é específico para ela, cabe 90 BBs, ou acredito que seja um pouquinho mais, seja 100 BBs, tá? Vem o carregador, o carregador dela é de 110V, tá? 110V, e esse aqui deveria ser já padrão novo, né? Não é, porque na China não é esse padrão nosso aqui no Brasil, mas você vai precisar comprar um adaptador para colocar na tomada. O carregador de bateria está aqui, uma chave Allen e esferas para você testar ela, tá? Já dizendo aqui logo de cara, vamos dizer que também tem uma vareta de limpeza para você também desobstruir o câncer de uma BB parada, tá? Então, não tem problema não. Bom, vamos lá. Já vem aqui, ó. Atenção, não efetuar as esporas de modo automático, ou seja, rajada contínua por mais de 2 segundos sem parar. Ocasiona a varia no produto e perda garantia. Bom, ela é bem pesada, não é uma pistola leve, o peso dela é um por um, ou seja, ela pesa igual a de verdade. As engrenagens delas é toda em metal. O magazine, já me perguntaram, esse magazine não é igual ao da Glock, é diferente, então não serve o da Glock aqui, ou seja, o da Glock. O retém do carregador, tá? É em metal, o carregador é em metal, a armação dela é em ABS, tá? Armação em ABS. A trava de segurança dela fica aqui embaixo, pessoal, ó, aqui embaixo do gatilho, bem aqui. Então você puxa para trás, ela está travada, para frente destravada. Tem as marcações HK USP, aqui a energia dela, a HK energia um pouquinho acima de meio joule. Licenciada, ou seja, ela é uma cópia fiel, sob licença da HK USP, tá? O número de série está aqui, ok? Muito fácil. E como você coloca a bateria? Aqui eu vou te falar uma coisa, a trava de segurança, a trava de desarme e arme do cão, ela é nada mais que o seletor de tiro dela, full automático e semiautomático, tiro a tiro, tá? O gatilho é em metal e vamos aqui com o de Gabriel. Muito simples, você, esse cão, ele é fake, ele não funciona, tá? É apenas para travar aqui, ó, apenas para travar, então ele é fake. A alça em massa de mira é fixa, tá? Não tem como você ajustar. E a ponta laranja, como determina a lei, também tem uma rosca para você colocar um supressor fake, um supressor de mentira, tá? Então abrindo aqui, a bateria é muito simples de usar, tirar, colocar, você vai retirar aqui para colocar para carregar ela. Lembrando, não deixe passar o tempo de carga, tá? Você acaba com a vida última da bateria, ok? Então você deve deixar o tempo necessário com o mando manual. E é muito fácil de colocar, tá aqui, coloca o manual, a bateria no local correto. Aqui fica o ajuste de roll-up, o ajuste de tiro, né, para você dar mais pressão ou menos pressão na bolinha, para ela girar mais ou menos, para você ter uma pressão maior. Ela é uma pistola muito gostosa de pegar, ela é uma pistola fácil de manusear, tá travada aqui, tá ligada, tá? E tem o trio inferior também de 20mm para você colocar uma lanterna, ou às vezes até um suporte para câmera aqui, né? E é muito legal você criar essa HK USP tactical. Ela é bem, bem, é idêntica a real, se não fosse a ponta laranja, passaria tranquilamente. No modo semi-automático, a bateria está bem fraca, porque qualquer bateria, então você deve deixar a bateria é muito boa mesmo, muito bonita, eu aconselho, vale a pena. Aqui embaixo tem uma pintura laranja aqui, que isso aqui é para garantia, tá? Então, se a pessoa abrir aqui o Gearbox dela, o fabricante vai saber porque tirou a tinta. é bem legal mesmo essa HK USP tactical aqui. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima.